Vou recompor Então, hoje eu decidi fazer uma coisa diferente e... Kind of engraçado E então eu decidi chamar a minha amiga Renata Patricia Olá Renata Olá Tchau Ai E eu decidi fazer uma pintura Nesta testa brilhante e linda que é... Herdada do meu pai Tem 5 dedos de testa Tem 8 centímetros de imã Ok E então decidi desenhar Eu já decidi quantas vezes A pintura De Van Gogh a noite estrelada Porque eu achei que sei lá Ia dar assim A noite estrelada Assim um brilho a esta testa especial E pronto Já pensaste que vou ficar mais valiosa se calhar? Quem sabe eu estupendo no mercado de Nela Let's do this Ai meu Deus Imediás de ter sido um pincel maior Ah Já Já tu vai até para o alto Uh Uh Faz má Vai 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 ser uma camada bem fininha desta cor Não pinte as sobrancelhas Falaste nunca pintado má Foi sem ver Não pintaste minha sobrancelha Ah Não, tá por cima que tirou a cor ao jornal Tu pintaste Não pintei a sobrancelha Então pronto vou contornar a sobrancelha Eu vou te fazer um ataque Ah Que bonito Olha que outro sujeito O que é que foi? Vai Maintenant É Vou teicar Vou teicar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olha o que está a ficar aí parecido Tu és a Van Gogh 2? Sou a Van Gogha Como assim Zaya? Olha a toca aqui Está a secar! Espero bem que isto saia Também se não sair vou andar bonitão Tchau! 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 Tinta Não, o que é que é isto? Oh, Nathan Como é que tu tens tinta na cara? Eu não te pintei a cara Oh, ai, está aqui? Oh, no? Estou aqui! Estimulada! Estou láp! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.